A economia de uma forma simples, clara e leve. Economia descomplicada. Quem vai nos ajudar a descomplicar hoje? Alexandre Nascimento, que é repórter de economia e atualidades de um tempo. Tudo bem, Alexandre? Tudo jóia, Luciano. Beleza, Adriana? Tudo bem, Alexandre. E hoje, o que que você traz pra gente? Hoje vamos falar daquelas comprinhas na Xen, na Shopee e na Ali Express, né? Um assunto que mexe com muita gente, né? São aqueles sites, né? O Ali Express é chinês, né? Isso. A Xen também? Isso, sites asiáticos, né? A Xen chinesa e são empresas que estão vendendo no Brasil, assim, com preços muito mais baixos do que os preços da indústria nacional, né? Do que das lojas como Riachuelo, lojas Renner, porque elas têm uma isenção de impostos, né? Que essas empresas nacionais não têm. E aí, o que que acontece? Os governos estaduais, né? Se reuniram ali, os secretários da fazenda aí de todos os estados e também do Distrito Federal e definiram uma alíquota de ICMS, que é um imposto estadual, de dezessete por cento sobre essas compras feitas nestes sites, né? De e-commerce, né? Os sites das varejistas internacionais. E o que que acontece? Essas empresas já sofrem uma pressão enorme por essa taxação, né? Porque, por exemplo, a presidente da Magazine Luiza, né? Luísa Trajano, ela em março disse que é um, até usando aí um trocadilho, é um negócio da China, né? Vender sem impostos enquanto a gente tem que pagar trinta e sete por cento de imposto sobre os produtos que a gente vende. Mesmo caso também a Havan, o Luciano Hang, também presidente da Havan, também fez críticas a esta concorrência desleal, né? Que eles consideram. Então, essas empresas devem ser taxadas, né? A partir aí dos próximos meses. Ainda tá faltando definir como vai ser feita essa taxação, mas já existe aí essa alíquota já definida de dezessete por cento. Então, as comprinhas vão ficar mais caras, né? As compras até cinquenta dólares, né? São isentas atualmente, aquelas compras que até duzentos e cinquenta reais, mais ou menos. Então, o dólar tá ali cinco, cinco e e pouco. Então, realmente, essas compras vão ficar mais caras aí nos próximos dias, até pra tentar desenvolver mais a questão da indústria nacional. A gente pega aqui, por exemplo, o Barro Preto, né? Muitas lojas, né? Ficam com uma dificuldade de concorrer, né? Porque tem que pagar imposto, como é que a pessoa chega? Tem que pagar imposto, o imposto, o consumidor, eu fui juntar imposto com o consumidor, virou encosto. É, foi, tem que pagar imposto. É, o consumidor tem que sair de casa pra ir até uma loja física pra conferir o que que tem, se tem no tamanho dele ou não. De casa, nesses sites, ele vai lá, escolhe, falou, vou comprar aqui, vou mais ou menos pelo tamanho, compra e vai pagar muito mais barato. Então, a concorrência é muito pesada, né? Isso, cerca de quatrocentos por cento é o valor mais baixo que essas empresas cobram aí, segundo um estudo que saiu recentemente. Então, a gente vai ter novidades aí nos próximos dias, já está definida essa alíquota de dezessete por cento e só pra vocês terem uma ideia, no ano passado, a Shen, que era pouquíssimo conhecida, né? Até pouco tempo atrás aqui no Brasil, no ano passado ela já foi a terceira maior varejista de moda no país, atrás apenas da Riachuelo e da Lojas Renner. Ela vendeu mais de sete bilhões de reais em produtos. Então, assim, faz uma diferença, né? É, e a gente vê empresas aqui também, né? Com dificuldades, como você citou, né? Até com risco de fechamento, né? Então, há essa contra, essa contradição, né? O mercado interno desabastecido, né? E o mercado vindo do exterior, é, é... bombando. Agora tem que caminhar por uma solução que atenda todo mundo, né? Porque as empresas, obviamente, tem razão, porque é uma concorrência muito pesada e se você não paga imposto, você pode colocar o seu produto mais barato e o que que vai atrair o consumidor? É o preço, né? Então, elas, elas querem que as empresas sejam taxadas, mas por outro lado também é preciso encontrar uma solução que o consumidor pague menos, né? Então, vamos acompanhar essas discussões em relação a reforma tributária, pra ver se no frigir dos ovos, quando chegar lá na frente e se for aprovada uma reforma tributária, que ela seja boa pras empresas, mas principalmente pro consumidor, porque o consumidor, obviamente, ele vai onde o preço tá mais barato. É. Exatamente, não pode só resolver o problema aumentando pra gente, né? Outros consumidores. Exatamente. E deu prazo pra que isso aconteça? Ainda não, esse assunto vai voltar a ser discutido agora, provavelmente na próxima semana e aí vai, vai ser definido tanto pelo governo federal pelos, e pelos governos estaduais, como que vai ser feita essa cobrança, mas os secretários da fazenda já comunicaram ao ministério da fazenda e ele está ciente de que vai haver sim essa cobrança. Agora é só definir como que ela vai ser feita, mas na hora que o consumidor for fazer a compra, já vai estar ali específico, isso já é certo. Ele já vai ver na hora que fizer a compra, já vai saber qual vai ser o preço já com o imposto. Ah, isso é importante também, né? Ô Alexandre, mais uma vez, obrigada, querido, a gente fechando a semana aqui com o Alexandre Nascimento, que nos fez companhia. Nada, sempre um grande prazer participar aqui com vocês. оля, e aí começ o dinheiro.